Bom dia, então, esse bolo é do meu aniversário, que foi ontem, e a minha sogra comprou um bolo pra mim. E agora a gente vai tomar café. E ontem eu saí com o meu marido, foi muito bacana. E depois eu mostro a foto, eu tava com esse... com essa blusa. É frouxo no leite. E depois eu mostro a foto pra vocês da roupa. Eu vou pôr logo depois desse vídeo, eu ponho o slidezinho das fotos com a roupinha. E foi bem bacana, agora a gente vai tomar café. E é domingo, que era isso, são meio-dia e sim. E eu depois tenho que ir na farmácia, que eu quero ver se eu compro um negocinho pra essa feridinha que me saiu aqui, ó. Comprar uma pomada. E é isso, gente. Eu não vloguei ontem, porque, meu, era meu aniversário e eu tava de saquinho cheio. Não queria fazer nada, assim. Nada de nada, entendeu? Mal lavei a louça ontem, tanto que ficamos sem prato até. Mas enfim. Então tá, gente, depois eu ligo de novo, tá? Nossa, tá todo sujo, todo negócio aqui. Música 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 Oi, gente. São, acho que, três e pouco. E agora a gente saiu, eu já passei na farmácia. Comprei uma pomada, deixa eu mostrar aqui pra vocês, acabei de passar a pomada. Ela falou que é um vírus que fica alojado e cada vez que baixa a imunidade. Ou você fica, você fica nervosa, estresse, alguma coisa, vem de novo, vem essa feridinha. Pra mim é a primeira vez que deu, então, tipo, dela diz que esse vírus é pro resto da vida. Tipo, cada vez que baixar a minha imunidade, eu tenho que usar essa pomada. Essa pomada foi R$16, R$15,97, ó. Gente, eu não tô falando pra vocês usarem, hein? Vocês tem que primeiro ir, vai ser isso mesmo. Essa menina é farmacêutica, ela falou que ela tem também. Que dela usa, esse aciclovir. Enfim, agora comprei. Daí eu falei pra ela, nossa, essa pomada só usa pra isso, tipo... E quando acabar, for embora, eu vou fazer o que com essa pomada? Daí ela falou, não se preocupe, guarda ela pra sempre, porque cada vez que der, e vai dar outras vezes, ela disse, é pra eu, vou usar ela. Tem que ver a data de validade também disso aqui, não fica usando o resto da vida. Mas, enfim, validade de 2017. Então tá, gente, a gente tá no carro, a las crianças. Dá oi. Oi. E a gente vai no mercado agora. Acho que a gente vai no mercado. Comprei a pasta de dente pra Elisa. A pasta de dente não é a escova. Ah, não, escova de dente. É, não pasta de dente, é a escova de dente, ó. Mãe, de onde que você tirou pasta de dente? Tem pasta de dente que é com folhão. Não, a pasta da Elisa é Malvatrix. Malvatrix Kids. Malvatrix Kids. Então tá, gente, comprei então aqui, da Elisa custou R$6,00. Era a única que tinha dessa pra beber, sabe? Ó, ela é mais curtinha, tá vendo? Tá diferente. Então tá, gente. Quando eu estiver no mercado, eu ligo. Nossa. E é domingo, o que é ótimo, porque segunda ainda é feriado e terça ainda é feriado. Que bom. Então, é, terça não, aqui em Curitiba só que é feriado, né? Porque é dia 8, dia da Padreira de Curitiba. Acho que sim. Acho que é de Curitiba, Padreira. Não sei. Só sei que... Ah, dia 8 aqui é feriado, então a gente vai ser, vai ter terça feriado também. Isso é ótimo. E daí só tem três dias na segunda. Então tá, gente. É, ainda daí só tem três dias, só quarta, quinta e sexta. E daí, a gente vai ser de novo. Então tá, gente. Depois eu ligo de novo. Beijo. Tchau. Tamindo no mercado. Ó, Elisa, parece um ursinho de pelúcia. Quem olha falou... Parece o pé de roça. Um ursinho de pelúcia. É, parece o pé de roça. Ah, não, eu tô falando. Tô bom. Tô bom. O pé de roça é tão caro. É muito caro esse mercado. Mas... Não gosto de comprar muita coisa. Gente, é sério. Olha o preço das frutas. Eu já encontrei uma fruta uma vez. Tava quanto abacaxi aqui? Tinha de pouco. Lá no Maiano, daqui a três e cinco quilos. Ó, a manga, oito reais. Oito reais a manga. Tipo, hein? Quer ver? Ó, beterraba. Quatro... Três e cinquenta. O que é a beterraba? A beterraba não tá tão caro. Mas, enfim. Mas a manga, oito reais. Um, dois, três. Hein? Enfim, é caro. Olha, tem manjericão aqui. Orégano. Nove. E nove e nove. Dá uma olhada. Nove e noventa e nove é um vaso de coisa. Olha, amor, tem orégano aqui. Tem tomilho. Mas quanto que é? Tem tomilho, manjericão. Esse pimentão é nove e noventa e nove. Eu queria saber o quanto é o orégano. Orégano. Então, é sete e noventa. Ó, vamos ver quanto que é, não. Se for sete e noventa é caro. É... É nove e noventa. Acho que é sete e noventa. Sete e noventa tá caro, né? É nove e noventa e noventa e nove. Enfim, cadê o pai de vocês? Gente, vou ver aqui. Depois eu chamo vocês. Quanto? Oito e trinta e nove. Nossa, olha aqui, gente. Trezentas ml. Trezentas ml. Oito e trinta e nove. Só porque tá escrito orgânico. Oito e trinta e nove. Aí as pessoas tão me dizendo... Néctar por dezoito e oitenta e cinco. É, mas é orgânico, né? Que tá orgânico. Foda-se, é néctar ainda assim. É verdade. E aquele do bem, o do bem também é orgânico, também é natural e custa, tipo, o litro dez reais. E esse aqui custa trezentas ml, oito e trinta e quatro. Tipo, hein? Sério, muito sem noção um pouco. Quer comprar um salgadinho pra eles verem filme hoje à noite com a gente? A gente já ganha. E no cinema? Não, no cinema a gente não vai. Tá muito frio pra ir no cinema. Ah, eu nunca saí de casa. Se tá frio agora, quatro da tarde, imagina de noite. E aonde tá um frio de noite? Elisa no mercado. Olha a meia da Elisa, gente. E hoje saiu? Olha a coisa mais fofura a meia dela. É meio sapato, né? É, ela tem uns negocinhos embaixo. Vamos ver. Amor, olha isso aqui, que delícia. Nossa, nem cinquenta reais. Não tá nem cinquenta reais, né? Gente, olha que absurdo. Com chocolate, óleo de oliva com chocolate. Olha, mas custa quarenta e cinco e noventa e cinco. Quarenta e cinco e noventa e cinco. E vem quantos ml? Duzenta e cinquenta ml. Quarenta e cinco reais. Ó, mas tem chocolate. Eu gostaria de provar. E aprendendo. Só não gostaria de comprar. Gostaria de provar, mas não comprou. Só pra ter uma... É, o aláu diz. Será que aqui tem o... O sal do malai? Não, a farinha... De arroz? É. Tem que dar uma olhada lá do outro lado. Porque a gente não achou farinha de arroz. Em nenhum mercado que a gente foi. Uma outra área lá de hordânia? Eu, 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 eu. É, tipo... Farinha branca. Ah, é aqui, amor, a área dele. Achei de massa, olha. Nossa, 89, olha, amor, 3 litros de azeite. Olha, lá custa 50. Olha o sal de Himalaia, mas é o grosso. Ah, não tá tão caro, 36 por 750 gramas. É, mas esse aqui é bom pro churrasco, amor. Mas churrasco é bacana. Será que a farinha é pra lá? Bom. Olha, eu gosto de comprar carne aqui, eu prefiro comprar carne aqui. Um pouquinho em outros mercados mais baratos. Então a gente, na verdade, veio pra cá só planta carne, porque eu quero fazer kiwi. E eu não confio em outros mercados. Nossa, algodão doce. Ah, é? Quanto é? Mas eu prefiro comprar na casa do cara lá, 87 reais. Amor, acho que não tem farinha de arroz. Não tem farinha de arroz. É? Ah, contem. Não tem farinha de arroz. Ah! Ai, que chique, amor. Você compra uma barra de chocolate e joga dentro. Ah, papá. Amor, é pra coisa de gente elegante. Colherinha de chocolate. Tá. Ah, eu vou junto com você, porque eu não tenho o que fazer aqui. Vou procurar farinha de kiwi. Ah, é farinha de kiwi. Farinha de kiwi. É, meu amor, converse. Então tá, gente, depois eu não ligo de novo. Quarenta reais o colchão mole moído, mano. Quarenta reais o colchão mole moído. Você vê? É. Mas é esse mercado. Mercado de gente, sabe? Presca. Você tá afim de um outro? Pra ver? Porque, meu, acho quarenta reais num colchão mole. Pô. Setenta reais de kiwi, não é um fio. No Angelone, as carnes são de primeira e são muito mais baratas. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então compramos pelo menos esses daí, porque tá barato. Vamos. Vamos no outro mercado. Ah, não. No Angelone a carne é de primeira e, tipo, é muito mais barata. Aqui é o festival. E, meu, tá quarenta reais o quilo do colchão mole, gente. Sério. Moído. Por favor, né? Stop salgadinho. Stop salgadinho. Gente, eu vou te ligar porque a minha mão tá doendo aqui. Beijo. Angelone, agora estamos... Vamos. Enfim, vamos tentar achar carne mais barata. Olha os pés da Elisa. É, os pésinhos dela. Olha. Ah, ela tá olhando pra cima. Nossa, a gente ficou muito tempo sem ir. Como sempre, quando a gente vem na Angelone, a gente gosta de passar pelos eletrônicos. É sério a regra. A gente passa pelos eletrônicos. Olha lá. Mãe, a gente quer do lado? Pode. Irmão, vem. E os nerds vão pros joguinhos. Olha lá. Os meus nerdinhos vão pros joguinhos e nós, que também somos nerds, vamos pra tecnologia. E ver o que há de novo no universo. Olha lá. Tá analisando, amor? Meio cara. Eu não quero ver. Será que tem alguém que chamou de tipo? Ah, eu vou ver se tem aqui a máquina de fazer pão. Tô louca pra comprar. Mãe, a Elisa se jogando pra fazer cosquinha. Tá, quanto que a gente vai pagar o outro? Opa, cadê o teu pai? 27 mais 17. Vamos pagar 18 reais aqui. Então, viu que a gente mostrou a carne ali? A gente comprou o quilo por 17 e pouco. E qual que é a carne, amor? Posta vermelha. Posta vermelha. É meio agra. É super magra, gente. Sério, eu não tenho nem um pouco de gordura. Baixa em gordura, alta em cafeína. Muito boa. Por 17,80. E lá o outro tava colchão mole por 29,00, por... O Nicolas tá com a bebê. Cuidado, meu amor, pelo amor de Deus. Não sei. É bom que me dá ela. Mas também você pega, ela pede pra voltar pro calo dele. Pare, pare. Vamos pensar o que a gente vai fazer, mãe? Vamos. O que você tava pensando? O hambúrguer? Ficou com vontade de comer hambúrguer? Ai, não sou eu. Minha lisa. O que eu tô comendo por lá, mãe? Quanto tá isso aí, amor? Nove. Você viu quanto tem sódio? A dez e não foi sal, né? Foi sal do Himalaia. 446 miligramas. É bastante. E aquele outro ali? Bem que é McCan, McPé é boa. 68 mil. Não, é McCan, McCan é bom. Dentro de todas. É verdade. Vamos mordar ela agora aqui. Pode. Agora ela pede irmão. 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 Tá um e 99? Qual que é de... Irmão. 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 Não, pegue 10. Irmão. Irmão, eu gosto de segurar ele. Irmão. Gente, é muito bom. Pode, pode. Dá pra todos. Irmão. Ai, meu Deus. Devagar. Mãe, o que é? Devagar. Vai com o irmão. 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 Acabamos de saber que o Papai Noel Também faz compra No Angelone Por que? Eu não falei alto Mas ele é a cara do Papai Noel Amor, é impossível Ah é, com aquela barba, aquele cabelo Ele não vai gostar do seu Papai Noel Então ele cortasse a barba, o cabelo O Papai Noel também faz compra no Angelone Gente, já compramos Achamos farinha de arroz E estava super barato, não é amor? R$2,89, apenas só tinha 3 pacotes A gente comprou os 3 pacotes que tinha Se tivesse mais, tinha 3 anos É, se tivesse mais, a gente ia pegar pelo menos uns 6 Amor, deixa que o carrinho eu levo E tinha tanta loja nesse Angelone E olha, agora fechou tudo E a Elisa agora está querendo andar Olha lá Hambúrguer recheado com queijo Temperado com Mr. Dash Sal do Himalaia E recheado com queijo Só um pouquinho de molho inglês para dar um Um pouquinho de molho inglês E ele está usando o negócio do café para medir Oi gente Acabei de ligar, amor Desculpa, vou guardar para ela Isso, guarda Então os hambúrgueres estão prontos A bebê já dormiu E check this out Qual que é o que está vazando aqui, amor? É o primeiro Esse Dá uma olhada, gente Olha isso Super saudável, né amor? Sim O pão é integral A carne, o Paulo que fez Ele temperou com Mr. Dash Que não tem sódio É super reduzido Com sal do Himalaia A gente temperou É só o sódio da maionese Eu coloquei um pouquinho só E um hambúrguer Esse hambúrguer está uma delícia A Elisa comeu meio hambúrguer enorme desse Sozinha Eu fiz umas poucas gotas de molho inglês Ah, é Com tempero, né? Isso Só para dar um pouquinho Um pouquinho de doce Aqui no final Então, meu O teste foi de mal bacana Eu duvido Duvido que isso aí não esteja melhor Que qualquer hambúrguer Burguer químico E a gente vai assistir qual filme, amor? O Homem de Aço A gente assistiu A gente assistiu Só que as crianças não assistiram O Homem de Aço, né? A gente ia para o cinema Mas acontece que aqui está um frio Tão absurdo Tão absurdo Já estava de dia frio, né, amor? E agora de noite, sério Está muito mais Então a gente não vai Olha o processo Está estragando Não é o fogão Triste no óleo de coco, né? É Triste no óleo de coco, gente Um quilo de carne Foi um quilo de carne Deu para fazer Nossa, quantos hambúrgueres eu trouxe? Falta mais Ele já comeu Ah, ele é duplo, né? Ele está recheado Porque o Paulo fez um E aí foi esquerdo E aí botou o outro por cinco Um foi para o Luiz Um para a Elisa Dois Dois Não, não é isso, gente A gente vai assistir o filme, então E aí Já deu Aí eu quero ver se eu faço Mais um vlog para vocês Extra Essa semana Para os feriados Vamos ver se eu faço Amanhã Ou na terça Ok? Então tá, gente Boa noite Manda beijo Ai, amor Que feio Beijo, gente Tchau